Uma última informação, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei complementar que trata das dívidas de estados e municípios com a União. A norma alterou o regime de recuperação fiscal para permitir que unidades da federação possam contratar operações de crédito com garantia da União, desde que se comprometam a adotar medidas de ajuste fiscal.